E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Eu estou aqui Para que não posso dizer que Vamos aqui É um tipo de air tracking E bastante bem Funciona E um air tracking Super sencillo Um par de programas e um celular E você fica um verdadeiro Eu tenho uma série Mas pode ser com qualquer outro Qualquer pessoa que tenha Aplicado Porque o que ocupa é a câmera frontal Para ler Tu data E aí E aí é isso, super bem Então quando tenha aí Resto nivelado Vamos ver se eu posso estirar E aí Eu vou fazer um 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 eu vou fazer a frente de frente eu vou fazer a frente vou fazer a frente com a mesma parte eu vou fazer a frente eu vou fazer a frente E para os lugares que você conhece e o programa está bastante bem, o que você vê é o Instagram, é o NAP. E para os lugares que você conhece. 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 E para as transmissões. 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 E aí . 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 Como resistente referência a uma ruta que está aqui A ruta 9 E aqui como tem, tem sempre um vírito Outro vínculo, na sua mão esquerda Que nome é Isla Reina Essa dragão é Isla Reina Essa é a famosa selenia que tem a serrata Veja uma linha de cartão E aqui dentro da outra coisa E a outra coisa chamada de Aparcinco Finalmente, cerraram a... Não me lembro... Que é uma única Da outra coisa Cerca Eu vou lhe tomar também Aparcinco Eu acho que agora... E agora foi a parada E agora Com o que pode chegar Vou colocar Aparcinco Descansa Vamos lá. 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 Vamos lá.